Quem nunca sonhou em encontrar um lugar para chamar de seu? Viver momentos marcantes, acompanhar o crescimento dos filhos com qualidade de vida e diversão. Eternizar cada instante em um verdadeiro lar. Tudo isso e muito mais já tem endereço certo em Suzano. Seu novo AP fica na Vila Urupês, pertinho da CPTM, Shopping Suzano e Principais Vias. O residencial Burle Marx é um novo empreendimento da Sousa Araújo. Um condomínio completo em uma excelente localização. Mais praticidade e segurança em um condomínio fechado com apartamentos de até 53 metros quadrados. Com suíte e varanda gourmet na medida perfeita para você e sua família. Bem-estar e alegria o ano inteiro, com uma área de lazer com mais de 10 itens. Piscina adulta e infantil, redário, pet plays, praça, salão de jogos, vestiário feminino e masculino, co-working, brinquedoteca, salão de festa, salão de ginástica e muito mais. Quer viver no residencial Burle Marx? Confira as condições de pré-lançamento. Entrada facilitada, parcelas que cabem no seu bolso, subsídio habitacional. Utilize seu FGTS e TBI registro grátis. Faça uma simulação agora. Sousa Araújo, construindo e realizando sonhos para mais de 20 mil famílias desde 2008.